Entrevista com Mário Beckmann, está escrito aqui, compositor maranhense, tema Índia Morena, é isso mesmo? É isso mesmo. Bom, doutor, é isso? Boa tarde. Boa tarde, Jacir, boa tarde. Muito legal? Você é maranhense? Sou maranhense de São Luís do Maranhão. De São Luís do Maranhão. Você nasceu aqui, eu sei que você teve que nascer do hospital, na maternidade. Marli Sarney, né? Não. Marli Sarney, né? Todo mundo nasce por lá. Latiga Marli Sarney, nunca na Coab, né? É isso. Mas você morava onde, em que rua, na sua vida? Aqui eu morei muito tempo na Rua da Alegria. Rua da Alegria, pronto. Número 25, né? Número 25. Pertinho ali do Dutra. Pertinho do Dutra, pronto. Rua da Alegria, pertinho do Dutra. Ou indo hoje lá pra Porto da Camboa. Aí você morou no Rio de Janeiro há quanto tempo? Morou no Rio de Janeiro há 10 anos. Há 10 anos. Mas por que você deixou a gente aqui? É coisa de trabalho, né? De trabalho. Mas você nasceu, compositor, artista, cantor, como é que foi essa história? Minha família, a família de minha mãe, ela teve sempre esse lado musical. Então meu avô, ele já me ensinava desde pequeno os primeiros acordes de violão, canto. E as minhas tias também tinham instrumentos em casa. E aí fui pegando aquilo ali e entrou na... Tomava café, jantava, almoçava a música. Entrou no sangue e não saiu mais. E saiu mais. Mas quantos trabalhos você tem? Olha, eu lancei um disco ano passado, em maio. Disco? Disco experimental. Mas foi um disco, né? Tá rolando por aí já, na internet, no Spotify, nas mídias digitais. E paralelo a isso, pegamos uma música desse disco e produzimos um clipe. Sim. Uma música chamada Ilha Morena. Sim. Um presente à nossa ilha, um presente à São José de Ribamar também. Ah, o nosso padroeiro do Maranhão. Nosso padroeiro do Maranhão. Pronto. Né? E foi um presente de aniversário de 60 anos. Pra você mesmo? Não, pra nossa ilha de São Luís. Pra São Luís. Ah, sim, sim, sim. Eu fiz 60 anos agora, em 12 de maio. E o presente... Em vez de receber o presente... Eu presenteei a ilha de São Luís. Olha que legal, cara. Você é do Rio de Janeiro, você compõe, canta, faz barzinho ou não? Não, não. Só em casa mesmo, tocando violão pra família. E a família insistindo. Não, você tem que gravar, você tem que gravar. Pai grava, avô grava, não sei o que. A mulher também grava, faz alguma coisa. E aí resolvemos pôr em prática essa ideia, né? É. O tempo é melhor um amigo do homem, né? Exato. Aproveitei a pandemia pra isso. E tá aqui, vai passar quanto tempo aqui? Aqui eu acho que eu vou ficar até dia 29 desse mês agora, de maio. Tem-se em contato com o César Roberto? Meu amigo, o César Roberto foi um carinho enorme, né? Na minha vida, na vida da música do Maranhão, né? Então, o César Roberto, quando viu a música... Cantou também, compositor. É, ele é compositor, cantor. E quando ele ouviu a música pela primeira vez, ele falou, Mário, vamos fazer um clipe. E eu aceitei na mesma hora. Sensibilidade, né? A música, ela é apaixonante. É. As pessoas que ouvem a música, se apaixonam logo à primeira vista. É amor à primeira vista com a música. Olha, então, presta atenção, pega atenção. Nós vamos encerrar o programa com a música do Mário Pé, que é quatro minutos, mas... Vamos rodar só um pouquinho aí, só um pouquinho. Rápido, joga lá, joga lá, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Quando o sol sair dessa sombreira, e a chuva passar. Olha, vocês já devem ter pressentido, a gente fica até, como diz, arrepiado. Mas, olha, eu vou lhe contar o seguinte, a abertura deste clipe aí vai bombar no mundo, né? Maravilhoso. Quem produziu isso? Bom, Zé Américo Bastos, né? Zé Américo. Nosso conterrâneo. Zé Américo. Nosso conterrâneo aqui do Maranhão também, de São Luís. Foi que fez toda a produção e os arranjos dessa música. Sim. Foi belíssimo. Ele também, ele também foi a mesma sensação do César Roberto. Ele quando viu a música pela primeira vez, ele falou, cara, apaixonei, vou produzir, vou fazer os arranjos. E foi de primeira também. Olha, governador Flávio Dino, eu acabei de mostrar três ações do senhor para turismo, que é a melhor em Ducas, a maior em Ducas, a maior em Ducas Sessão Mineiro do mundo. Se você pega esse clipe desse rapaz aqui e joga para o mundo num projeto aí, eu sei que tem muitos clipes, muitas histórias de São Luís no YouTube, mas essa daí, pelo que eu vi, agora eu já assisti o clipe todinho. Vocês vão ficar no final, que coisa linda. Que produção do Zé Américo. Que trabalho fantástico que o nosso querido Mário Beck está levando aqui para, no momento de uma pandemia, fazer com que São Luís levante o astral. Exato. Que coisa boa. Mas você, cantar, você já cantou alguma vez? Não, não é no chuveiro. Não, não. Não, é fácil, né? De casa, tranquilo, mas assim, ao vivo, nunca cantei, né? Que legal. Mas que peça linda, viu? Muito, muito, muito. Foi um prazer fazer isso. Eu fico muito feliz em trazer artistas. A composição, a música, foi tudo um prazer, foi tudo de primeira. Certo, eu fico feliz em trazer artistas do seu porte. Eu falei ainda há pouco aqui sobre César Nascimento, da Ilha Magnética, do meu amigo meu, cumpadre Mano Borges. Meu amigo também. Porque, graças a Deus, eu tenho dentro do meu coração a história dos artistas do Maranhão. A maior parte desses artistas, todos eu abri as portas na televisão, no rádio, quando eu fazia para mostrar a história do talento que tem os nossos artigos na música popular brasileira. E eu gostaria de te agradecer, porque a TV Guará, que fez o seu programa, é a primeira TV que lança esse clipe. Olha aí! Exclusivo? Exclusivo. Doutor Roberto Amuqueque, tá vendo aí? Exclusivo. Doutor Roberto Amuqueque, a TV Guará, lançando com exclusividade um clipe que vai fazer sucesso no mundo. Esse clipe, vai ser lançado aqui no Zé Cirilo. Rapaz, você tá vendo? E eu só tenho a agradecer, né? Oh, coisa boa! Fique com o Mário Beckmann. E essa ilha linda, maravilhosa, que já é magnética nas mãos de César Nascimento, e agora nas mãos de Mário Beckmann, ela fica cada mais brejeira, cada mais morena. Olha que clipe que vai voar no mundo. Tchau, até amanhã! Mário Beckmann Quando o sol sair dessa sombreira e a chuva passar, quero ver, sentada na areia, uma morena. Mário Beckmann Até São José de Ribamar Até São José de Ribamar Até São José Eu quero ver Eu quero ver onda do mar Banha meu amor Eu quero ver onda chegar Tira teu calor Eu quero ver onda do mar Banha meu amor Eu quero ver onda do mar Tirar teu calor São Luís, ilha de beleza Tem praias Tem praias que dá Pra andar Levas na areia Levas na areia Levas na areia Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver onda do mar Banha meu amor Banha meu amor Banha meu amor Eu quero ver onda do mar Chega Chega Tirar teu calor Chega Tirar teu calor Banha meu amor Eu quero ver onda do mar خر